O Inter entra em campo pelo Campeonato Gaúcho neste sábado. O jogo diante do Brasil de Pelotas acontece no estádio Bento Freitas a partir das 20h30 minutos. Para o confronto válido pela sétima rodada do Gauchão, o técnico Mano Menezes terá o retorno de um jogador que ainda não tinha ficado à disposição nesta temporada. Trata-se do zagueiro Gabriel Mercado, que está totalmente recuperado de uma lesão na panturrilha e voltou a ser relacionado pelo treinador do Internacional. Mesmo assim, ele deve começar no banco de reservas com Rodrigo Moledo sendo o parceiro na zaga ao lado de Vitão. Um provável time do Inter para logo mais tem. Kehler, Bustos, Vitão, Rodrigo Moledo e René e Johnny Baralhas, e Carlos de Pena, Maurício e Alain Patrick, Pedro Henrique e Wanderson. A partida de logo mais terá transmissão apenas do canal Premiere na TV. Além disso, o Ger.Globo também anuncia que transmitirá o confronto.